Beleza amigo, beleza? Olha aí gente, uma linda aqui, lindona Rocco TV Marca OC 43 polegadas Chegou paradinha da Silvia, gente ela Essa aqui parou agorinha Ela foi parando e o cliente chegando pra cor E pra cá, ele falou que lá Deu um pane lá na rua E ela parou, agora ele não sabe o que é, eu também não sei Você sabe que nós técnico Trabalhamos com análise, vamos desmontar ela E ver o que está acontecendo, mas antes de desmontar Vamos botar na tomada Deixa eu pegar aqui o cabo de força Deixa eu botar aqui na tomada Pronto Certo Agora Vamos Ligar aqui também Tá bem E aí nada Nada Aqui é pra acender uma luzinha Meio que dá a acender a luzinha Tem um botãozinho aqui embaixo que você aperta Nada E aqui nada TV morreu É como se o cabo de energia tivesse que Queimado Como queimou o cabo de energia Então nós técnico Acabar com o eletrode Nós não trabalhamos Nós técnico Ou você que está aprendendo a ser técnico aí Não trabalhamos adivinhando Nós trabalhamos com análise Né Eu vou desligar a tomada E vou também Virar ela no ponto de abrir No ponto de abrir Antes disso A gente tem que Virar ela aqui No ponto de abrir Veja Ela é grande Ela é uma OC Vamos abrir Tem que abrir Então tudo bem Vamos ver o modelo dela aqui Também o modelo 43 LED TV né gente Vamos lá Modelo 43 S 51 95 Bar 78 G É a mulher dela Tudo bem Estamos aí Aquela outra vez Muito bacana Para a gente ir lá Botar no controle Boinha demais Muito simples Ela tem só um Botão de pau aqui Entrada de cabo de força Aqui Como vocês sabem Aqui tem um cabo Aqui Essa aqui é a entrada Para um cabo de linha Vem lá do Wi-Fi Para cá Não precisa botar nem senha Né Aqui tem dois Três Três cabozinhos A auxiliar Botar um receptor A auxiliar também Se quiser Botar um aparelhozinho Qualquer coisa Assim Do esporte de academia Aqui Essa entrada aqui É para sinal digital Quiser botar Se é local Na sua região Na sua cidade A tiver sinal digital Terrestre Você bota aqui Aí vem aqui Mais a porta HDMI Mais uma porta de pedra Uma saída de áudio Para botar um Botar um plug de celular Aqui Para ouvido Um plug de ouvido E aqui também Você pode botar Para uma caixa de som Se quiser ouvir Assistir o futebol Com som alto Pode ser Beleza Então Aquele botão de lá Você não toca nisso Não tem necessidade Não Beleza Então toque Para você mexer nisso Meus amigos Vamos deixar de conversa Aqui E vamos Vamos de mudar a TV Vamos mudar a TV Vamos para o análise Chegou parada Da Silva Essa aqui chegou Totalmente parada Chegou cego Ela também tem Um parafuso Também aqui Embaixo Um Dois Três Quatro Parafusos Vamos tirar também Os quatro Ou nós tiramos Os quatro parafusos E ela não abre Aqui pode usar Uma chave Mais fina um pouco Isso aqui é para tirar A tampa Viu gente Correto A TV parou totalmente Está dando nada aqui O cabo de energia Eu já testei De um E Tudo queima Queima não é só A TV não O cabo também queima O cabo de energia dela Tem teste Está aqui Deixa eu botar aqui Na tomada Botei na tomada Dá o multímetro Aqui Liguei o multímetro Está ligado Só botar As duas pontas Do multímetro Aqui Dentro do cabo Lá já acendeu O teste acendeu Já marcou 210 volts 210 A energia aqui é 220 Maranhão Mas só que está dando 210 Nós estamos no horário De três horas A tarde A energia cai mesmo Beleza Então A energia Para testar aqui 220 Tendo a escala Em AC Você pode botar Qualquer lado Já que é alternado Qualquer lado Você vai botar Tanto faz esse lado Que um lado Que um lado Que um outro Oi Vamos já Você Aí vamos lá Então não é o cabo não Já vimos Se não é o cabo Não é o cabo Já estamos sabendo Que não é o cabo Pronto Vai estar para cá Vamos para o que interessa Vamos lá Muito bem Tela zona aberta A gente vai Analisar com cuidado Aqui Beleza Aqui É o seguinte O cabo de força Está aqui Está na tomada Está em série Está em série Na tomada de série De novo Ela tem uma luzinha Que é para Ficar piscando Bem aqui Bem aqui Está apagado Ganado A fonte está queimada Parece Vamos olhar Que jeitinho aqui A parada De vir de cara Aqui um erro Eita Sim meus amigos O modelo TV Já passei para vocês Já passei Gente olha Como é que está Essa fonte Explodiu 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 Supapo Da porra Resistor Vem aqui Está dando choque Aqui Está dando choque Com certeza Esse grupo De componente Estourou Se queimou Esse restubro Bem aqui O R9301 Hum Meu amigo O R9101 Quando queima Esse bicho Aí Essa fonte Aqui Esse grupo De pego De componente Tanto por baixo Como por cima Foi embora Agora Agora Eu vou ver Se eu tenho Essas peças Aí Se eu tiver Essas peças Aí Eu vou Constar Essa placa Aqui E é já Agora Se eu não tiver Meu amigo Eu não vou Perder tempo Aqui não O dono Deixou aqui E já desceu Para a rua Sabe onde ele está Fui pegar o dinheirinho Viu Lá no banco Viu Ele não quer nem saber Ele falou Não quer nem saber Quer que ela fique boa Saber de valor Não Aqui sempre faz Pese comigo Eu vou Aguardar ele bem aqui Se não der Para consertar Ela mesmo Se for Para assim Botar uma placa Eu vou botar uma placa Aí Essa placa Aqui nós Consertarmos Depois Pede as peças E bota aqui Deixa eu Desligar A armada Aqui Deixa eu Ligar bem Aqui Uma coisa Aqui Esse Cortou O fusível Vou meter o teste Bem aqui No capacitor de carga Logo Capacular a fonte É melhor O que foi Que teceu Logo aqui Ah Meu amigo Vai voltar Já aí 285 volts Vocês estão vendo Aí gente O fusível Não rompeu O fusível Não é bom Um curto Este tamanho Não rompeu O curto Foi muito rápido Quando a rapidez É alta demais Não corta não Olha Essa peça É bem que quadradinha Esse aí é um fusível É o O F 9901 Ele é O T5AL Barra 250 Ele é um fusível Ele é um fusível Aí foi uma descarga Da porra Para cortar Só aquele componente E não cortar o fusível Vou desligar a tomada E vou ver se eu desmonto A placa tem que ir Deixa eu ver Aqui Descarrega Tem o capacitor Deixa eu ver aqui Se está carregado o capacitor Só um instante Só um instante Pegar bem Que o aparelho Essa lâmpada Aqui é de micro-ondas Viu Que eu botei aqui De micro-ondas Bota uma ponteira aqui Micro-onda Essa lâmpada Para descarregar o capacitor Hoje está carregado Bora ver Está não Mas tem energia Cabular Rapaz Mede em cabular Viu Ei meu amigo De ligar aqui Tirar aqui a fonte logo Se eu tivesse Esse Aqui gente É um kit De peça É um kit Vamos comprar ele Eu comprei Uns dois kits Desse Deu mais ou menos Sessenta e pouco reais O kit completo Ó a praca Aqui na mão Aqui é a praca A praca Ah meu ferro Caiu aqui Olha Aqui por cima Aqui você está vendo Aqui ó Quando queima Gente Sempre acontece Esse cara Aqui também Queimei também Ó O Q 9101 Aí queimou O R 9101 Aí esse diodo Aqui ó Tem esse resto Aqui ó O R 3105 É difícil É difícil queimar Aí vem o diodo O D 9101 Também é difícil Que ele queimar Aí queima Esse cara Aqui Deixa eu ver Aqui Só um instante Só um instante Ele é o TF12N65 Esse aqui Esse aqui eu tenho Esse aqui eu tenho Ele viu Deixa eu ver O kit Completo Envolve Esse componente Aqui Envolve Esse resistor Aqui E as vezes Esse cara Vem aqui também Tem pane Esse capacitor O C Passou aqui Demora Passar Sim Muito bem Aí esse cara Também aqui Vira aqui A placa Esse cara Também O capacitor Também Ele entra Em curto Também Esse daí O 9105 De referência 222K 1KV Ele as vezes Ele entra em pane Também E faz Essas peças Queimar Mas no caso Aqui Ele não está Nem rachado Não está Agora o kit Completo Envolve Também Isso aqui O kit Completo Envolve Isso aí Envolve Todos esses Camarados Envolve Resistores Esses Miniaturas Envolve Tudo isso Esse é o kit Completo Correto Só que Isso aqui Eu não tenho Não Eu comprei Um dia Desse aqui Na mão De um colega Meu Três kits Desse aqui Já usei Eu tenho Só Só Esse cara Aqui Esse cara Esse aqui É o kit Completo Aqui Naquela hora Eu errei É aqui Olha O kit Completo Quando vem Novo Você pode Comprar Aí Você bota O modelo A TV No mercado Livre Aí Você vai Você pede Vem esse Cara Aqui Vem esse Regulador Vem esse Cara De seis Terminais Vem ele Vem esses Resistores Vem essas Miniaturas Vem esse Diodo De seis De sete Peças Vem E vem Esse cara Também Aqui Vem esse Aqui Vem esse Aqui Vem esse Cara Aqui Vem novo E novo Gerado Aí você repõe A TV Volta a funcionar Queima só Isso aqui Só isso Aqui Agora É bom Você colocar Também Esse cara O acoplador Viu Não vai Botar só Ele lá Não E vai Esquecer Do acoplador Você vê Esse cara Aqui Às vezes Dá pra ele Entrar Em pane Aí o negócio Pega Você ligar Viu Queima de novo É o 9102 Correto De número Como eu tenho Só o O regulador Da fonte E eu não tenho Ele Vou botar outra praca Correto Outra praca Por que eu vou botar outra praca Eu falei com o dono agorinha Viu É que eu dei um pausa Aqui no vídeo Falei com o dono agorinha Ele falou Que pode botar Se não tiver as peças Vou botar a praca Correto Ó Aqui tem uma praca Igualzinha Só que essa aqui É outro assunto Isso aqui Outra história Ó Dá uma alceia também Já tá Outro assunto Isso aqui já tá Resolvido pra outro assunto Aqui Outro negócio Correto Só essa praca Eu tenho elas aqui Ó Tem ela aqui Ó Vou botar agora Tem elas aí Ó Ó Aí escolhe Aqui a unta Do Face Né Tem outra lá também Ó Escolhe essa Escolhe essa Agora você pergunta Mas O técnico tem que consertar pra Aca Gente Presta atenção Presta atenção Gente É assim Olha Presta atenção Meus amigos Presta atenção aí Por exemplo Essas Pracas De conserto São das coisas Melhor que tem pra consertar É praca Praca de entrada Essas pracas De conserto elas O mais difícil De ser consertado Quando há um pane Elétrico É a praca-mãe É mais difícil Praca-mãe É as vezes Fica mais ruim pra te consertar Que a miudez é maior Mas a praca-fonte A gente conserta A gente conserta ela Viu Aqui eu conserto Vem quanto conserto ela Aqui eu conserto Mas precisa pedir as peças Agora eu só tenho Só o transistor Só o regulador O M60 Só ele não resolve Aí eu não vou Tirar as peças De uma praca Dessa boa E botar na praca Que tá com problema Eu não vou tirar As peças Dessa praca aqui Que essa praca aqui Tá certa Com um colega meu Consegui pra ele Tá entendendo Isso aqui foi Eu consertei Pra ele Aí eu preciso Fale pra você Tinha o kit Aí eu consertei Com um colega meu O cara vai levar Pra outra cidade Que perto Cidade vizinha Tá no ponto Essa aqui Tá testadinha Essa aqui Tá pra ali Aí o que eu vou fazer Eu não vou tirar As peças De uma praca Funcionando E botar com uma praca Queimada O que eu vou fazer Eu vou botar A praca Que já tá consertada No lugar E essa praca aqui Que tá com defeito Isso aqui Eu vou ser obrigado A mostrar pro dono Aí o dono Vai tomar A decisão Se leva Ou desse Se ele deixar Aí Eu vou Eu vou me Servir dela Eu vou botar Pra ajeitar ela Quando eu ir lá Como isso funcionar Eu vou Vendo de novo Pra outro Não é assim O cara vai me dar O que é dado É dado A gente fala dele O que quer Né Então eu falo pra vocês O seguinte Você que Que é técnico aí Se você tiver As pracas Vai deixar de vender A praca Perder tempo Se o cara Se o cara Tá com o dinheiro Na mão Ó O rapaz Acabou de chegar ali Com o dinheiro Aí eu vou fazer o que Vou botar A minha praca No lugar E ganhar o dinheiro É isso aí Se ele já disse O que é Eu disse Tem o valor Pra ele aqui Já Tá tudo certinho Aqui é a praca Eu vou só Tirar aqui Que eu guardo Tudo aqui Bem guardadinho Isso aqui é a praca Original Isso aqui é mesmo Que Melhor que você Comprar Nos sites aí E ser uma Pesta de má qualidade Vamos botar a praca Agora gente Vamos deixar de conversa Aqui Pegar a conversa Pede a tempo Aqui sendo besta Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Que é o parafuso Ah tá aqui Vamos botar agora E aí patrão Sente aí Sente aí Vou sentar aí Sim meus amigos Eu falei pra vocês A praca Vou chegar ali Aí que vai Fazer o sexo dele aqui Bora Eu uso a minha eletrônica Com você Então é o seguinte gente Se A ver você me pergunta Eu já vi muitos comentários Sempre a pessoa me fala Não mas a praca Tem que consertar Gente é assim A eletrônica Ganha dinheiro É vendendo peça Entendeu Vendendo peça também Se você tem aí As praca Pra vender Vai deixar de vender Só pra consertar Meus amigos Você pode vender as pracas Vende as pracas O dinheiro da praca Você vendeu O lucro Você faz dela O que quer E o valor da praca Você vai Você compra outra praca Compra outra praca Com aquele dinheiro E o lucro Você vai fazer Seu negócio Vai dar tudinho Certo Ó Pronto Botei aqui É a mesma praca A mesma coisa Tudo é a mesma coisa Deixa eu ver aqui Rapaz É a mesma coisinha Como é que pode Aqui já é da de chapéu Meu amigo Desse jeitinho Vamos lá Vamos ligar a bicha Aqui Vamos ver o que acontece Cadê meu Deus O cabo da bicha Aqui Está prestando um zoom Aqui Tá não Lá E aqui Repara Foi solto lá Rapaz Deu certinho Aí gente Aê Telefizão Eita porra Tem parafuso Outro pra lá Caindo pra lá A alegria Que é grande Meus amigos De Deus Como é que pode Ser lindo Desde aqui Funcionando gente Ela dá do expulso Meus amigos Aguarde aí gente Que é já Olha Falta só Eu guardo o cabo Aqui é já Caiu uns Os parafusos De lá Parafuso Desde o céu É um perigo danado Deixa eu ligar aqui Gente Os cabos Eita porra Gente Vamos botar aqui Os cabos Tudo A alegria Aqui é grande Como é que não Fica alegre Deixa ele estar aqui Eita Deixa eu ver Onde é que está aqui Ah Está desligado A receptura Saiu Saiu Doar Olha 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 Gente De boa Trazão funcionando Aí A imagem Da bicha Aí Rapaz É isso aí Meus amigos Olha Olha gente Lá para vocês Aqui De ligar O áudio Dela aqui De ligar O áudio Dela aqui O áudio Olha Para vocês Verem aqui O seguinte Essas pracas Estão para vender Nas lojas Nas assistências técnicas E as fábricas Fabricas É para vender Agora você vai deixar De consertar a televisão Porque Com vergonha Ah Eu tenho que consertar Porque senão Eu não sou técnico Gente O cliente Não quer saber Que a TV Ele quer saber Que vai consertar Ele quer saber Que está no ponto A televisão Ele quer pagar O conserto Ele quer usar a televisão Você conserta Você pega a praca E vende Por isso que tem No mercado Para vender Que é para você Sair do problema Compre a praca Faça pedido Bote no lugar Aí depois Você com o tempo Você pede Os kits Dessas pecinhas Dessas miniaturinhas Você faz o pedido Delas aí E você vai botar No lugar Com calma Na sua oficina Com o tempo Na sua bancada Com jeitinho Prepara e guarda aí Porque você pode vender Do mesmo preço Que é o original Agora você está Com a praca na mão O cliente com o dinheiro Na mão Como ele está aqui Contando o dinheiro já Aí você vai deixar De vender a praca Vamos para frente Que até vem gente Meus amigos Vamos para frente Aqui é Deus Direto com você Viu Um abraço Cabe em você Se inscreva aí Aqui é uma alcezona Viu Vamos lá Vou botar os cabos aqui Do áudio de novo Que eu desliguei aqui Para poder conversar com vocês Olha Aí ó Linda demais Linda 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 Lindo demais Elas vão funcionando aí Pronto gente Tchau Fui Até mais Tem que pensar rápido aqui Tchau 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 Obrigado.